Música Mario, o maior ícone do mundo dos games, responsável por dezenas de jogos sensacionais E agora você pode finalmente botar gameplays dele no YouTube sem se preocupar com o flag da Nintendo Uh, obrigado Nintendo, aleluia, você chegou ao século 21 E é por isso que hoje a Joinville Games vai trazer pra vocês os 5 melhores jogos do Mario Na nossa opinião, é óbvio Começamos nossa lista com... Super Mario Odyssey É, esse é o mais recente aqui que vai entrar na lista E eu acho que eu não preciso dizer muita coisa se você jogou esse jogo Porque ele é fenomenal Ele consegue atualizar diversos conceitos aí que o Mario traz lá desde o Nintendinho Pra esse novo console da Nintendo aí que é muito foda O Switch, console excelente E ainda consegue trazer novos conceitos de gameplay 3D Como o chapeuzinho que você joga e possui todos os outros seres aí que tem no mapa E consegue realmente dar um update aí no mundo do Mario Pros dias de hoje dos jogos, né cara, conseguiu fazer uma coisa extremamente nova E ainda assim trazer conceitos muitos antigos E deixar eles aí com uma cara repaginada, cara Mario Odyssey é fantástico, sensacional E se você não jogou, que triste pra você O segundo jogo da nossa lista Acho que só eu colocaria aqui numa lista dessa Mas é Mario Strikers Charged É, o jogo de futebol do Mario Sim, eu sou maluco Eu sei que eu poderia colocar outros, sei lá, centenas de jogos aqui Que eles fariam jus ao Mario Mas eu gosto muito desse jogo Eu nunca fui dono dele Mas eu sempre jogava Tinha um amigo meu que tinha o Wii E a gente jogava direto quando ele vinha aqui em casa Ou quando ele ia na casa dele, cara E era um jogo divertidíssimo Eu adorava A gente ficava jogando horas e horas e horas e horas, cara E vocês sabem, eu sou muito fã de futebol E o Mario, essa foi acho que a segunda vez Que ele entrou nesse meio do futebol Aí tive aquela vez no Gamecube também E esse foi o segundo jogo que saiu E era muito legal, muito divertido E ele é bem no estilo do Mario mesmo Aquele futebol meio sem regras Vale carrinho por trás Vale dar soco na cara do seu adversário E ainda vale super especial Que a bola explode o goleiro Então é ultra divertido É bem legal É óbvio que é um daqueles joguinhos Só pra você passar o tempo ali Não tem muito, uma profundidade grande Nada demais Mas é extremamente divertido E eu amo e eu gostaria de jogar de novo Mas eu não conheço mais ninguém que tenha um Wii Se você tiver um Wii Entre em contato comigo Que eu quero jogar esse jogo demais O terceiro jogo da lista é Mario Kart 64 E esse acho que eu não preciso falar muita coisa Eu poderia colocar outros Mario Karts aqui Com certeza Mas eu acho que o que definiu A geração E o que definiu até o próprio Mario Kart Foi esse 64 O segundo jogo da franquia Do Mario Kart O primeiro foi lá no Super Nintendo Mas o 64 foi espetacular Outro jogo também Que eu nunca fui dono dele Mas eu joguei horas e horas Porque sei lá Não sei se vocês lembram Mas tinha na época Pelo menos que eu era criança Tinha na Blockbuster Na locadora e as vezes no Big E tal Nos mercados da vida Tinha um Nintendo 64 Pra você poder ficar jogando lá Enquanto sua mãe Sei lá Fazia as compras Ou alugava algum filme E eu sempre ficava lá Jogando Mario 64 Cara Mario Kart 64 Eu jogava demais Adorava esse jogo Cara Também jogava Sempre que eu ia A alguma locadora Sabe Locadora de games E tal E ficava jogando direto Era um jogo que eu era viciado Sempre amei Cara E joguei demais E definiu aí o meu gosto Realmente Por esses jogos de kart Né cara É espetacular Sensacional E não pode faltar Aqui nessa lista O quarto jogo da lista Também tem 64 no título E é ele Super Mario 64 E se eu paguei Todo aquele pau pro Odyssey Lá no começo A gente deve Tudo aquilo Ao Super Mario 64 Que conseguiu fazer algo Que quase Nenhuma outra franquia conseguiu Que é Partir do 2D Para o 3D De uma maneira Espetacular Sensacional Inovadora Cara É um jogo que explodiu A cabeça de todo mundo Na época Todo mundo tá acostumado Com o Mario Correndo só pra um lado Correndo só pra direita Pra esquerda Você voltava E daí do nada Ele consegue correr 360 graus Você pula Dá bundada no chão Tem o Yoshi Também ali Bem pouco Mas tem o Yoshi Você tem a peninha Que você bota na cabeça Lá O chapeuzinho Na verdade Com asa Você sai Cara É um jogo espetacular Sensacional Um novo conceito Em estilo de jogo do Mario Totalmente diferente Não é mais uma fase Que você tem que passar E chegar no final A fase tem Diversos pontos de interesse Pra você ganhar as estrelas E fazem diversas missões Diferentes Então o cara Conseguiu Eles conseguiram realmente Inovar demais Dentro do sistema Do Mario Mas mesmo assim Conseguir deixar Toda aquela Própria identidade Da franquia Dentro desse jogo Eu acho que é um marco Na história dos videogames É espetacular E é um dos motivos Que o Mario É esse mamute Aqui No mundo dos games E é sensacional Fantástico E cara Até sua avó De 100 anos Conhece o Mario Porque ele é Fenomenal E ele também Deve estar atrás Do teu armário E pra finalizar O melhor Jogo do Mario Super Mario World É Esse eu acho Que é o O Concur Pelo menos pra mim Eu sei que tem A tendência A que todo mundo falar Que o seu jogo Favorito do Mario Vai ser o primeiro Jogo que você jogou Do Mario E esse pra mim É a verdade Esse foi o primeiro Jogo que eu joguei Do Mario Foi o Super Mario World Eu não joguei Primeiro o Super Mario Bros 3 2 ou 1 Que tinha antes Que também eu sei Que são jogos espetaculares Sei que bastante gente Gosta do 3 Mas o meu favorito É o Super Mario World Cara Eu acho ele também Sei lá É um jogo que é Ultra divertido Até hoje em dia Se você pegar pra jogar Hoje você vai se divertir Porque ele tem também Aí diversas fases As fases São totalmente diferentes Elas são Feitas E construídas De um jeito Muito inteligente Que vão te ensinando A jogar o jogo Em uma progressão Bem divertida E bem Como é que eu posso dizer Bem trabalhada Você aprende algo Lá na fase Sei lá 1 barra 3 E lá na fase 4 barra 3 Aquele negócio vai voltar Só que de um jeito Bem diferente E integrado com outra mecânica Pra você ter que aprender de novo Então o jogo Mesmo tendo conceitos Ultra simples Você tem aí Praticamente 3 botões Que você usa Tem o botão pra correr O botão pra pular E o botão pra pular Dando um girinho 3 botões E ele consegue fazer Jogar por dezenas e dezenas De fases Fases aí Com extremas Mecânicas diferentes E sempre inovando Até a última fase É espetacular Também Como eu disse ali Do Mario 64 É um marco No mundo dos games Na minha opinião E ele conseguiu aí Inovar e tudo Em trazer Eu acho que A experiência Definitiva Do jogo do Super Mario Porque ele trouxe Basicamente Todos os Sei lá Todos os conceitos Que hoje em dia A gente tanto Observa no Mario A gente considera Como sendo os conceitos Principais Da franquia do Mario O Yoshi A capinha A estrela de fogo A flor de fogo Então cara É espetacular E não tem muito mais O que eu falar Além de ficar babando o ovo aqui Super Mario World É um baita jogaço Se você não jogou Joga Porque hoje em dia É fácil né Não vou falar aqui como Mas é bem facinho Mas então é isso aí galera Essa aqui foi a lista Eu sei que é um pouco Controversa Que jogo do Mario Se cada um tem Sua própria lista De favoritos Mas faça o seguinte Deixe aí nos comentários Os seus Cinco Jogos favoritos Do Mario Esses são os Cinco melhores jogos Do Mario Para a gente comparar Aqui E quem sabe A gente faz Outra lista Quem sabe Com os cinco Jogos favoritos Da torcida Aqui do pessoal Dos comentários Aqui na Joinville Games Beleza Então é isso aí Por favor deixe nos comentários Também não esqueça de deixar Aquele joinha Moroto para a gente Aqui na divulgação Deste vídeo Também não esqueça De se inscrever No canal E acompanhar Os outros vídeos Que a gente posta Por aqui E de seguir As nossas redes sociais Beleza No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para vocês E também Beijo do Mario Tchau Tchau